Fala galera, vocês estão no canal RTF, eu me chamo Guilherme Trindade, sou atleta profissional de MMA e apresento esse humilde canal aqui pra vocês, tentando dividir um pouco dos conhecimentos que eu tenho e de algumas pessoas que eu considero que também tenham coisas interessantes a dividir com vocês. Hoje a gente vai continuar com aquele vídeo onde falamos sobre como treinar pênulos em casa usando aquele barbante ou um elástico, enfim, confere aí, vem junto comigo que é sucesso, bora! Então galera, como complemento o nosso outro vídeo onde nós falamos sobre como treinar pênulos em casa outra combinação que você pode treinar, a outra vez nós falamos apenas do jab, direto, pêndulo, pêndulo beleza? Hoje nós vamos fazer o que? Continua minha base, mas eu falei direto, jab daí eu parto da segunda parte em diante, ou posso jogar direto, cruzado, pêndulo, pêndulo direto, jab, pêndulo, pêndulo porque a gente tá falando só de golpes retos no vídeo anterior então eu vou manter nessa mesma linha então, direto, jab, pêndulo, pêndulo direto, jab, pêndulo, pêndulo tá? Então feito isso, consegui treinar bastante eu vou fazer isso em rounds de 3 minutos direto, jab, pêndulo, pêndulo direto, jab, pêndulo, pêndulo infinitas vezes pra que isso venha a se tornar um movimento automático, tá? porque eu treino, repito, 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 mesmo sendo uma coisa tão simples pra quê? Pra que isso se torne automático, pra que isso se torne uma coisa mecânica não é uma coisa que eu tenho que pensar pra fazer beleza? Depois eu vou mesclar os dois fiz a última vez no nosso vídeo anterior onde falamos sobre o jab direto e esse com o direto e jab vamos prestar atenção mesmo a dinâmica de pêndulo, tudo só os golpes são uma ordem diferente direto, jab olha só, meu ombro foi projetado pra frente tá? Eu tenho que voltar pro meu eixo natural aqui então eu joguei o jab olha só, no retorno eu baixo e pêndulo volto pra lá pêndulo direto, jab pêndulo, pêndulo direto, jab pêndulo, pêndulo beleza? vamos mesclar os dois agora? olha só juntar o treino do nosso primeiro vídeo que falamos sobre combinação de pêndulo em casa olha só jab direto pendulei na hora que eu pendulo, olha só eu joguei meu último direto né? meu segundo golpe ombro pra frente postura então eu retorno pro meu eixo natural e aproveito e já projeto o ombro pro outro lado voltando com o pêndulo agora o que eu tenho carregado pronto aqui pra jogar com força? direto de novo olha só direto direto tá? se eu jogasse o jab posso, posso fazer direto o jab já tá aqui na frente então ele vai ser menos contundente mas eu quero contundência no movimento então joguei pra lá direto jab agora é só pra lá ó volto e aproveito tanto a ida quanto a volta com golpes então eu tô com jab direto pêndulo direto jab pêndulo jab direto pêndulo direto jab pêndulo jab direto pêndulo direto jab pêndulo muito simples galera eu vou fazer até um pouquinho mais devagar pra essa musiquinha ficar automática na cabeça de vocês jab direto pêndulo direto jab pêndulo jab direto pêndulo direto jab pêndulo 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 detalhe interessante que vocês vão observar é continuidade de movimento eu não paro ó eu aproveito a rotação do meu próprio tronco jab direto pêndulo virando direto jab rotação pêndulo jab direto rotação pêndulo rotação direto jab pêndulo jab direto pêndulo e esse papo chato pra cá saio então jab direto pêndulo direto jab pêndulo jab direto pêndulo direto jab pêndulo e assim vou acelerar e fazer o mais rápido que eu posso desde que eu não erre e consiga manter uma boa postura beleza galera? esse foi o nosso vídeo de hoje não deixe de clicar em gostei e inscrever-se no nosso canal pra continuar por dentro de tudo que rola aqui no canal se você ainda não tem um dos produtos da Box School produtos exclusivos confere lá www.boxschool.com.br em breve vai estar chegando aos 200 mil inscritos do canal vai ter vídeo especial vai ter sorteio vai ter uma live cheia de firula pra vocês participarem junto com a gente beleza? por hoje é só e até a próxima